Achei que eu tinha morrido, não foi? Hehehehe O que passa sempre volta? Eu posso ter sonido Mas não é o motivo de eu ter sumido nem eu sei E tinha que eu descobrir o jeito que eu falo Só eu sumi mesmo Tô aí, de volta Conta pra Tati Conta pra... Pra nada, sinceramente, que eu tô morrendo de sono É, enfim É isso Mas cá estou eu de novo Só pra dizer que eu voltei mesmo E provavelmente eu vou voltar a postar vídeo com... Com... A frequência Ou provável que não também, depende muito O que é que eu quero dizer é Eu estou focando mais no meu TikTok E no meu servidor também, link na descrição Que também não é postado com frequência Porque meu TikTok tem... É bem difícil postar algo com frequência lá Por exemplo, a última coisa que eu postei Foi anteontem, eu acho E mesmo assim Tipo, era uma coisa muito curta Então... É, né? Ainda mais com esse fim de ano Honestamente, minhas notas estão até boas Mas... Mas... Ai, ai, essa é a vida de um animador falido E sem criatividade Vai ser do vídeo, não?